É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá devendo Se não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parceiro tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Por que não carregou nas costas o peso da labuta? Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende, truta? Esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da luta Só dá risada enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte É festa na quebrada E pros amigos que é desfalque Ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida maga Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que nasce o dia Contar é traga Não tem lazer, não tem cultura E nem no hospital da hora A gente perde sendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Tudo da pena no pau Cantando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela O branco de desgraça Cês é o câncer que destrói a fala e a flora Cês tão vendendo o Brasil pra chupar pago Tio Sam, agora o monês vão detendo Se foca com os dólar O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nóis é a maioria Eu quero ver bater de frente O Brasil tá de pé Os ídios tá com raiva E a favela tá formada E é o elo na corrente Então vai feita Nunca imaginei que eu ia chegar Onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu Mas a vida passa A gente vai ficando velho Inteligência é ter paciência E saber perdoar E eu ainda vejo o mundo melhor Sem ter fome Ninguém na pior Fé no pai Eu ainda vou ver a favela Tirando uma onda Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Não paga de biruta Se mosca a norte pega na curva Fé no frio Ajuda quem tem que ajudar Falsidade jamais Nosso bonde é raiz E é paz e progresso pra todos os demais Que na banca soma Acende uma bomba Vai pra luta Que a luta é de prosperar Brinda a alma O sistema não vai aguentar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de adorar Inteligentemente é ruim de adorar Inteligentemente é a GR6 O menino tava no problema, inimigo ódio do sistema Jogada magia do mundo, e pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Oh Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta quem sonha um dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet É o funk Vindo um barraco de madeira, lama, pala, fita Me recusei todo momento ser coadjuvante Pra quem é fraco a vida é dura, eu sou o protagonista Ignorei o vento, não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir, porém não conseguiu Tomei em quadros abusivos por causa da cor Meu pai me viu como uma doutor modor e eu sumiu E o fardo mais pesado minha veia que carregou Oxé na veira, robôzão e uns boot bonitão E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão É clave na dedeira, o pigente com o cifrão E os coisão é desaforo pros coisão Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Ele falou que preto e dinheiro não combinava Eu vou provar o contrário nas minhas palavras O que o preto não combina é com a madrugada Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada O giroflex da sirene não me assiste em nada Porque a loira tá no toque e é habilitada Exemplo de superação inspira nos quebrada A da melhora pra coroa mas sem dar mancada A da melhora pra coroa mas sem dar mancada A da melhora pra coroa Pode puxar na cafevara que não vai dar nada Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que se pá chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame e manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que se pá entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter mágica Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad Pra favela os popstar é o raridade pá O neguinho do cacheto e o mestre do parque Olha o tormentão tapa na cara Pouca se der a vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende, minha brisa Olha o tormentão tapa na cara Pouca se der a vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende, minha brisa Só imagina se nesse exato momento eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima Ou então se eu tivesse pulando seu muro roubando toda sua joia rendendo sua família E se na hora que você parasse o carro no farol era a brecha que o delinquente queria E se eu deixasse de lado a pipi o cerol Abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias Lixo esse sistema que é feito de pilantra Só de pensar no governo o ódio me dá tédio Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta E depois ele quer te vender o remédio Imaginar eu trocando tiro com a polícia Imaginar eu passando no plantão das seis Só de que o banco veio com tudo na minha vida E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês Imaginar eu vendendo droga na lojinha Imaginaram só que não foi dessa vez À vez a favela o funk tá mudando vidas E hoje o elenco lança hit pra vocês Lá, 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 Se as coisas melhoram a intenção é piorar Bagulho é louco os cara que tão lá de frente Não liga pra gente raça do caralho Favela pede paz, cultura e muito mais Manchetes e jornais Falar nada com nada Se eles não faz, nós faz Juntos somos capaz Só pensa ao nosso pai Olhar pelas quebras A plebosada quer ver o gueto se destruir Tu ainda não se ligou que isso é uma cilara Nós estamos no mesmo mama, não no mesmo bago Filha da puta, tão de yate, nova com a furada E se o mar ficar revolto é nós que afunda E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada Não vem de volta, é você que aperta a una E nada muda na cupulita, vem lá na quebrada Cantei pra favela sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem meu fim é só pular na bala Cantei pra favela sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro tempo futuro fluir Pros que querem meu fim é só pular na bala Foi lá no Vila Ed que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei o dia, meu Deus ilumina o bom menino Se não eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações Provou pra senhora ver que criou um filho Homem, tô na bala, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro Fiel Se pensou um dia no amor, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes Cheirei cocaína de lembrar da coroinha Uma louqueira até chora Mais das vezes A vida ensina um susto É um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes Deus que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe a MC estoura Todo país de Lamborghini Quem diria tudo Que eu sempre quis Minha mãe é Dami linda e fina E o barraco é uma casa chique Hoje eu choro é de felicidade com certeza Quem desmerecia no passado me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Isso é hit do ano Gratidão Isso é hit do ano Gratidão Tchau, tchau 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 Tchau